A conexão digital tem transformado de maneira significativa a experiência humana na era contemporânea. Com o avanço das tecnologias de comunicação e a popularização da internet, estamos cada vez mais interligados e interconectados em um mundo virtual. Essa transformação tem afetado diversas áreas da vida humana, desde as relações sociais até a forma como consumimos informações e experiências. Uma das principais formas em que a conexão digital transforma a experiência humana é por meio das relações sociais. As redes sociais e os aplicativos de mensagens permitem que estejamos constantemente conectados com amigos, familiares e pessoas de todo o mundo. Isso facilita a comunicação, fortalece laços e possibilita o compartilhamento instantâneo de momentos importantes e experiências do dia a dia. Além disso, a conexão digital tem modificado a maneira como nos informamos e consumimos conteúdo. Através de plataformas online, temos acesso a uma quantidade imensa de informações, notícias, artigos, vídeos e outros recursos, que podem ser acessados a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso amplia a nossa capacidade de aprender, estar atualizados e nos engajar em discussões sobre diversos temas. A experiência de entretenimento também foi transformada pela conexão digital. Plataformas de streaming, como Netflix e Spotify, oferecem acesso instantâneo a uma vasta biblioteca de filmes, séries, músicas e podcasts. Isso proporciona uma experiência personalizada, onde podemos escolher o que consumir, quando e como, adaptando-a às nossas preferências individuais. No entanto, é importante reconhecer que a conexão digital também apresenta desafios e preocupações. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos e a exposição constante às redes sociais podem levar ao isolamento social, ansiedade e problemas de saúde mental. Além disso, a falta de privacidade e a disseminação de informações falsas são questões que demandam atenção e soluções efetivas. A conexão digital também tem um impacto significativo na esfera profissional. O trabalho remoto facilitado pela tecnologia tem se tornado uma realidade para muitos trabalhadores. Isso traz benefícios como maior flexibilidade e a possibilidade de conciliar melhor a vida pessoal e profissional. No entanto, também traz desafios como a necessidade de uma boa gestão do tempo e uma clara separação entre trabalho e vida pessoal. Em suma, a conexão digital tem transformado profundamente a experiência humana. Ela revolucionou as relações sociais, a forma como nos informamos, consumimos conteúdo e nos entretemos. Apesar dos desafios e preocupações, a conexão digital trouxe inúmeras oportunidades e benefícios para as nossas vidas. É essencial que façamos um uso consciente e responsável das tecnologias, encontrando o equilíbrio entre a conexão digital e a conexão humana, para que possamos aproveitar ao máximo os avanços e potenciais que essa transformação nos oferece.